Sabe quando você acorda de madrugada pra ir no banheiro, você volta pra cama, você não consegue dormir mais? Isso já aconteceu com você? Pra mim é terrível, meu dia fica improdutivo no dia seguinte e eu me sinto muito mal. Chegou o ponto de eu ir ao médico, ok? Ele me recomendar um remédio, eu tomei esse remédio, mas no outro dia eu sentia bambesa, sentia brintite, não tava me sentindo muito bem. Então eu comecei a pesquisar, pessoal, a respeito de remédios fitoterápicos, porque eu não gosto muito de tomar remédio, tá pessoal? Então uma coisa natural que faria melhor pro meu organismo. Pesquisando, encontrei um remédio fitoterápico que é bem conhecido, existem várias variações dele. E eu olhando a respeito da composição desse remédio, eu vi que ele tinha uma composição passiflora. Essa aqui, pessoal, passiflora, existem mais de 500 espécies. Tem a passiflora alata, que é o maracujá doce, ok? E tem a passiflora encarnata, que é o maracujá azedo. E eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar pra vocês como que se prepara, quais são as contra-indicações e se tá ou se não está funcionando pra mim. Eu já tentei diversos tipos de soluções, não resolveu da forma que eu esperava. Então eu fui pra essa alternativa, pois eu pesquisei bastante na internet a respeito desse fitoterápico. Você consegue preparar esse chá tanto com a folha verde, que são essas folhas aqui, ó, como com as folhas secas também. Porém, a forma de preparo vai ser um pouquinho diferente dependendo da folha que você vai utilizar. Se for a folha seca, vai ser de uma forma, com a folha verdinha vai ser de outra forma. E pra secar a folha, você pode colocar ela debaixo de um telhado quente, no local que seja mais quente, mas eu não recomendo pra você deixar secar no sol, pra você não perder as propriedades. Tem gente que seca até no micro-ondas, você já viu alguém falando a respeito disso? Mas esse remédio aqui não é somente pra insônia. Ele tem diversos outros efeitos, como abaixar a pressão, labirintite, entre outros. Apesar de ser um remédio pra insônia, ele é um remédio também que tem efeito pra outras doenças. Márcio, quais são as contra-indicações desse chá que você vai passar aqui pra gente? Olha, ele não é recomendado pra crianças abaixo de 12 anos, mães que estão amamentando ou que estejam grávidas. E se você toma algum tipo de remédio controlado, ele pode intensificar a ação desse remédio. Então, antes de tomar, se você toma remédio controlado, é fundamental que você consulte primeiramente o seu médico. Tá bom? Então, agora nós vamos na minha cozinha e eu vou mostrar pra vocês como que eu estou preparando e vou dar um feedback de como que tá sendo os resultados, pois já faz uma semana que eu já estou tomando. Bora lá! Aqui, pessoal, como que eu estou fazendo? Eu pego uma medida, ok? Da xícara que eu estou no chá aqui mesmo. Aqui eu vou mostrar pra vocês como faz a preparação com a folha verde, tá? Essa que eu acabei de colher. É importante você lavar a folha, tá, pessoal? Pra você não consumir nenhum tipo de bichinho, né? Nenhum tipo de contaminação, ok? Então, eu vou pegar aqui três folhas, três folhas que são até grandes mesmo. Vou picar ela aqui, ó, duas vezes. Só faço assim, tá vendo? Colocar aqui. E vou deixar aqui, pessoal, ferver por dois minutinhos. Se você for fazer a preparação com a folha seca, basta você deixar ferver, colocar a folha seca, ok? Na sua xícara e despejar. Assim você já pode consumir sem problema nenhum. Como eu estou fazendo aqui com a folha verde, eu gosto de ferver junto. Agora vamos esperar, vou cortar o vídeo aqui e vou esperar ferver. Então, aqui já ferveu por dois minutos, né? Vou desligar aqui. Já vou despejar na minha xícara aqui. Aí eu só seguro aqui com a colher, ó. Eu despejo, tá vendo? Pra mim o gosto é bem agradável. Quem quiser colocar umas gotinhas de mel também, pra dar uma adocicada também, pode colocar sem problema nenhum, tá? Olha, antes de contar pra vocês como estão sendo os resultados pra mim, que já faz uma semana que eu já estou tomando ele, eu vou ressaltar aqui, pessoal, que o remédio que eu recebi do médico, né? Essa indicação em que eu comprei, eu paguei R$80,00 e eu tinha que tomar uma vez por dia. O fitoterápico, eu tinha que tomar três cápsulas por dia, ok? E era R$30,00. Então aí eu ia gastar em torno de uns R$90,00 com fitoterápico. E com essa receitinha aqui, eu não estou gastando nada, porque eu tenho um pé de maracujá aqui do lado, aqui da minha casa aqui, que eu pego, que foi o covizinho. Então, assim, eu não tenho aqui em casa o pé, mas eu pego o covizinho. Então, eu não pago absolutamente nada. Além de fazer bem pra saúde, eu estou tendo uma economia gigantesca. E uma contraindicação que tem também pra quem tem pressão baixa, pois ele pode ajudar a baixar a pressão. Olha, pessoal, nessa uma semana que eu estou tomando ele, eu não estou tendo mais esse problema de acordar de noite e ter dificuldade pra dormir. Então, eu tomo um chazinho, sempre na parte da noite. Eles falam pra você tomar três vezes o chá, mas eu estou tomando apenas uma vez à noite, duas horas antes de dormir. E tá sendo o suficiente pra eu ter uma boa noite de sono. No dia seguinte, eu não me sinto cansado, não me sinto fraco, não me sinto mal. Então, pra mim, está funcionando muito bem. E eles falam que em três semanas os resultados, assim, são melhores ainda. Então, realmente vale muito a pena. É um chazinho bem saboroso pra mim, pro meu gosto. Então, eu estou gostando bastante. E eu não podia deixar de mencionar aqui pra vocês a respeito do suco de maracujá. Eu sei que o suco é docinho, muito saboroso, inclusive eu adoro. Mas, acredite ou não, o suco de maracujá, ele não ajuda a dormir. Quem toma suco de maracujá e fala que sente sono, isso é a partir do efeito placebo. Pois as propriedades direcionadas à questão de dormir, elas estão no caule da planta e nas folhas somente. Ok? Espero que você tenha gostado dessa dica simples pra ajudar com insônia. Eu tenho certeza que isso aqui é o problema de muita gente. E algumas pessoas falam que ele tem ação em relação à depressão também. Compartilha esse vídeo aqui com quem você acredita que você possa ajudar também. Gostou do vídeo? Já deixa o like aqui pra mim. E eu te faço uma pergunta. Se você quer que eu poste, continue postando os vídeos do sítio aqui pra vocês ou só lá no canal principal onde que eu vou postar tudo, tá, pessoal? De construção aí do sítio ecológico, tá bom? Então, aquele abração aí pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa eu ficar com o meu chazinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.